Fala galera da GOLT BR, NK na voz, HN, valeu, é isso galera, mais um vídeozão pra vocês, mais um vídeozão com a voz meio rouca, relaxa, tá melhorando, mas é isso, mais um vídeozão pós-jogo, trocar aquela ideia sobre hits Celtics aí, um jogo bem, mais ou menos, mas enfim, já deixa o likezão aí, não, foi mó jogaço, mó jogaço no final, eu não achei esse jogo todo não, é, no final melhorou que o Celtics foi chegando perto do placar, né, mas enfim, já deixa o likezão aí, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, os cupons de desconto estão aparecendo na tela, aproveitem, e vamos lá cara, vamos falar um pouquinho desse jogo aí, que foi 109 hits, 103 Celtics, é um jogo, um jogo que o Hit começou amassando, né, defesa muito forte, quanto que eles terminaram no primeiro quarto, deixa eu ver aqui, Celtics errando muito, os três foram 39, 39 a 18 no primeiro quarto, o Boston ganhou o segundo, 29 a 23, mas, o que chamou atenção foi a, o jogo da Debaio, né, again, acho que é a melhor parte do Debaio até agora, ele terminou próximo do que tinha feito na série de média no primeiro tempo, o terceiro quarto eu não vi, vou ser bem sincero, eu vi a partir de nove minutos no último quarto, mas o que eu vi no primeiro tempo foi o Hit forçando o erro do Celtics, né, bem no perímetro, bem no perímetro, e o Celtics mal na, ofensivamente também, e não só defensivamente, e dos 38 pontos que o Ale falou no primeiro tempo, mas só três foram do Butler, coisa que não tava sendo, coisa que não tava sendo corriqueira dos outros jogos, e a gente tá, eu acho que corre o risco de ficar sem o Butler na próxima partida, né, porque essa, é, então, ele sofreu uma inflamação no joelho, né, no, no intervalo, e cara, voltando a falar, é, voltando a falar do Adebay, ó, partida que, acho que credeceu ele como um All-Star, né, jogar de frente pra sexta, jogar de frente pra sexta, muitas vezes armando o jogo, né, acho que ele teve seis assistências, e eu acho que o Duka, o Duka, ele errou na escalação principal, porque ele não teve o Robert Williams, ele colocou, ele colocou o Thais, o Thais como titular, sendo que muita gente falou que era pra ser o Grant Williams, né, o Thais jogou só dez minutos, muito mal, desde o início da partida, e ainda conseguiu, né, se recuperar aí, depois do intervalo, com o Butler, com o Butler saindo, é, ótima partida do dia, lembrar, o 40 pontos, mas o Tito não acompanhou, o Tito, acho que, se não me engano, ele foi marcado por sete jogadores diferentes, no, durante o jogo, e muito mal, cara, dez pontos, foram três de quatorze, não teve aproveitamento, não teve volume, e o Heath acabou vencendo, é, uma partida recorde em roubo de bola, né, foram dezenove roubos de bola contra o Celtic, recorde em playoff, e a gente tá dizendo aqui, ó, é, cara, um time que erra pouco, né, o time que sabe trabalhar bem a bola, como o Boston Celtic, trinta e três pontos originados de erros, o Heath conseguiu em cima do Celtic, isso é muita coisa, muita coisa, e, e, tu vê, cara, o Laurie, o Laurie, ele é diferente, né, é um armador que, que sabe cadenciar, diferente do, diferente do Smart em alguns momentos, o Smart não é armador, isso, isso, eu acho que é o que falta, é, 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 um armador, né, um armador, um armador que crie jogado, crie jogadas tanto pra ele, quanto pra, pros outros jogadores, né, ou até mesmo, tira um pouco a bola do Taito e do Brown até pra descansar e ter outras jogadas, né? Ter outra... É isso que também faltava no hit, ele bem, né? A gente sabe que ele voltou ou não voltou bem. Aí muita gente, ah, sem o Lauro é reforço, né? Ele tava jogando machucado também, né? Talvez ele esteja. Então, ele voltou pro vestiário que eu vi, né? Eu achei que ele ia ter tido a recaída, mas jogou bem, jogou bem, é... Agora, a questão de roupa de bola e erro do Celtics, eu vi o Celtics muito ansioso também. A torcida começou a vaiar no primeiro tempo o time do Celtics. Eu não sei se eles sentiram isso e depois conseguiram voltar no jogo, mas o Ben Adebayo, como tu falou, a próxima sexta, não só gancho e bandeja, mas também arremesso hoje, ele achou uns arremessos, né? O cara que não tava achando. É, o cara que tá sumindo e não apareceu ainda, ó, tá ele rindo, né, cara? Mas não apareceu muito a baixa dele, tem mais uma parte da baixa. Eu não sei, cara, tá ansioso. Parece que ele tá ansioso, ele quer definir. questão herói, né, como diz o nome. Não é nem isso. Oito pontos em quinze arremessos. Não é nem isso, não é nem questão de ser herói. Por exemplo, quando ele tá bem, o Spolster não coloca. Eu acho que ele tá ansioso pra mostrar o serviço e ter mais minutos. Eu acho que isso tá pesando no jogo dele. Porque quando ele tá bem, o Spolster corta a minutagem dele. Quando ele tá mal, ele não volta mais. Eu acho que ela tem medo disso. O Duncan Robson voltou hoje, né? Então, voltou, voltou, porque ele entrou no jogo quando tava com uma diferença bem grande, né? Não, ele entrou também no primeiro tempo, pô. No primeiro tempo, então. Quando o time abriu aquela diferença, a pessoa da transmissão falou, olha o Duncan Robson, é, joga uma coisa, mas tem que ver que o Spolster não confia nele, entendeu? porque o jogo tá pegado. Quatro minutos, mano. Quatro minutos. Vou ganhar foi os quatro minutos do primeiro tempo só, né? É, quatro minutos. É, cara, agora... Agora o Hit, ele recuperou o mando, né? Tá ganhando a série por dois a um. Eu não esperava. Botou quanto na série? Tu botou quanto? Tu botou sete jogos? Quatro a dois. O Celtic. Eu não esperava esse roubo de quadra aí. É, eu botei... Eu imaginava que o Celtic ia ganhar as duas em casa, o Hit ia sobreviver e eles não decidiam no jogo seis, mas parece que o jogo virou, né? Agora é o Hit que tá aí, recuperou o mando, né? Então, é... Fala aí, fala aí, Nica. Fala aí. Não, só ia falar que eles têm que correr atrás mesmo, porque o Miami Hit aprovou que não tá de bobeira, que é um time muito forte defensivamente. Então, eles não podem dar esse mole, não, porque tem peças, como a gente falou, acho que nos primeiros jogos, até contra o Seven Sixers mesmo, só o Jimmy Butler que tava pontuando, que precisava de mais ajuda e hoje teve as ajudas que tava precisando. Então, é um tom de bobeira, né? É, eu só achei um pouco forçado o Oladipo no finalzinho, ele quase entregou. Mas ele roubou quatro... É, mas ele... Ele jogou bem, né? Por mais que ele não ter contribuído pontos, a entrega defensiva dele foi muito grande. Não, eu só pensei no Oladipo... Isso, eu só pensei no Oladipo por quê. Pode correr o risco de não ter o Jimmy Butler, né? Quem vai assumir essa posição ofensiva, né? A gente não tem. E aí, vai ter que dividir. Vai ter que dividir, né? Porque eu não acredito que o Aderbio faça essa partida de novo, porque ele não é de pontuar muito. É, ainda mais se o Robert Schultz voltar, né? Isso. Já transgafou ali, já incomoda, né? Já incomoda. É, então, esse jogo quatro aí, o... O Hit tem que vencer. Mesmo sem o... Sem o Butler. Isso não confia. Mas é difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Sem o Butler vai ser difícil. Porque o Butler é mais regular. Agora... Agora o... Não, é. Agora o Max Struz, cara. Boa partida dele. É, o que eu gosto dele são cestas contestadas que ele consegue matar, né? Isso. Ele tem um bom arremesso, cestas de... Defende bem também. É, e ele que passou pelo... Pelo céus, se não me engano, o contact way. Acabou que... Eu, peraí. Eu acho que tem o histórico dele aqui, peraí. O histórico dele... Tem aí, tem aí. Porque ele é mais um não draftado, né? Isso, isso. Se ajeitou aqui 17 pontos, muito bem também. É, tô aqui, ó, com o histórico do Max Struz, ó. Não foi convidado para o draft combine em 2019. Não foi selecionado no draft, né? Teve contato com o Tuey aí com o Boston, né? Foi dispensado pelo Boston logo em seguida. Depois assinou o contato com o Chicago, com o Tuey também. Aí machucou o joelho, né? A CL. Foi dispensado pelo Chicago. Contrato Tuey com o Miami. E teve o contrato fixo depois, logo em seguida, com 3.5. Há dois anos. Então, essa é a trajetória do Struz. Estitular hoje, né? Estitular. Doideira. Doideira, doideira. Trabalho, né, cara? Trabalho. Certificação, o cara consegue. Maneiro, maneiro. Encaixou, deu certo e já era. Não tem jeito. É. Mas é isso. Então é isso, rapaziada. Mais um pós-jogo para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão antes de ir embora. Comentem bastante aí para a gente trocar essa ideia. E é isso. Estamos juntos. É, vem aí. Tu acha o quê? Que o próximo jogo é da Celtics? Eu também acho que é da Celtics. Se for a opinião de vocês. É, eu vou esperar, cara. Eu vou esperar esse Bantley jogar. É, hoje apostei Celtics. Mas os caras começaram de uma forma tão intensa, né? Que eu nem imaginava que teria jogo até o final. Acabou que teve. Já no lado do Oros lá, agora vai para Dallas, né? Cara, acho que pode ser um jogo da série. Porque se o Oros vencer, nunca teve uma reviravolta de 3x0, né? Isso é. Eu botei 4x2, eu acho que eu vou de Dallas, cara. Para seguir minha linha de raciocínio aí. É, eu vou de Golden State, né? É, então eu já... Provavelmente vai fechar a série aí ainda. E tu, NK? Em 5 jogos ou 4x1. Eu apostei em 4x1, mano. Então, ou perde esse ou perde o próximo. É, a galera do outro vídeo lá ficou furiosa, né? Caraca, engajou o outro vídeo. Eu vi lá quase 300 comentários. A galera ficou furiosa, mas não tem como. Não tem como. Falando de Oros, não tem como. É, pois é. Não tem jeito, mas é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu.